E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. A quem seguir na hora da atuação como guarda municipal? As interpretações do Eliel Miranda ou de tantos outros que falam sobre guardas municipais? As interpretações dos tribunais, da justiça de primeira instância ou a lei? É óbvio, é uma fala retórica, é óbvio que será a lei. No entanto, a lei quando surge a mens legis, a vontade do legislador naquela lei, às vezes não está clara. Por isso, a interpretação. Inclusive, existe uma interpretação ampliativa, restritiva ou a literal. Eu não digo para você fazer a interpretação extensiva, muito menos a restritiva, mas a literal. E aí você pega a lei 13.022, no artigo 5º, que fala das atribuições específicas da guarda municipal, colocando como competências específicas e determina a prevenção ao delito. Delito engloba crime e contravenção penal. Por isso, muitas pessoas que estão até mesmo se acovardando, comandantes de guardas municipais colocando em murais, fazendo com que o guarda tome ciência de interpretações, de decisões judiciais. Decisões judiciais, uma vez reiteradas no mesmo sentido por tribunais superiores, são jurisprudência. Englobam, no mesmo assunto, aquelas decisões colocadas, mas jurisprudência não é lei. Pode se tornar uma súmula vinculante. E aí nós vamos ter consolidada uma interpretação sobre determinado assunto. Hoje, guardas municipais estão na polícia de conveniência. Guarda municipal vem cá, trabalha, faz. Quando não interessa, guarda municipal, isso não pode e tal. Mas não é mais como outrora que essa polícia de conveniência não tinha uma legislação. Hoje nós temos a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, vigente desde 2014. Por isso, não façam de maneira covarde. Não digam com base em interpretações de juízes de primeira instância ainda. Vocês, guardas municipais, não façam tempestade em copo d'água por conta de uma decisão. Quando a Lei 13.022 for julgada em uma ADIM, que hoje nem tem, fora aquela dos agentes de trânsito ainda especificamente, se tiver no futuro uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, a lei for revogada, ou de qualquer outra maneira, tiver outra fala, outra escrita, e a mens legis, a vontade do legislador, for em outro sentido, aí nós vamos deixar de atuar. Enquanto tiver o Estatuto Geral das Guardas Municipais uma determinação para que nós façamos, não se acovardem e não deixem que nós sejamos diminuídos e que a população, o cidadão, seja penalizado. Porque nós somos moradores das nossas cidades. Quando as guardas municipais deixam de atuar, sendo excelentes em seus territórios, nós, nossas famílias, vão com certeza pagar o preço deste recuo. E não será bom nunca, porque os índices criminais subirão. Quem hoje trabalha na área de segurança pública sabe da subnotificação de crimes, das cifras que há diminuídas pela falta de registro. Logo, o cenário é muito pior do que a gente imagina. Sem guardas municipais ficará ainda muito pior. Porque a Guarda Municipal é de um ente federado município, que é muito importante, porque é ali que as pessoas nascem, vivem e morrem. Por isso, guardas municipais, senhores comandantes, senhores secretários, senhores prefeitos, enquanto a lei determinar, protejam seus agentes de segurança pública municipal. E acima de tudo, vocês guardas municipais, sigam a lei e não as interpretações. E o que está escrito na lei? Proteção da população. Cuidar para que os bens, serviços e instalações sejam preservados. E acima de tudo, agir em defesa da vida. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.